bom dia bom dia e bom dia galera hoje eu tô muito feliz ontem já fiquei feliz hoje eu estou mais feliz ainda galera e hoje eu comprei xrp troquei metade da minha rose por xrp hoje é 14 de abril aqui na france ação 11 17 bom dia pessoal me chamo bruno almeida moraix projeto banco de cripto seja o seu próprio banco selva sou ex-militar e galera vamos lá vamos para as winners do dia onde eu mostro a minha carteira de hold de criptomoedas as ganhadoras e winners em inglês é ganhadoras se fosse francês seria liganion ok galera olha ontem ela bateu 28 né mas tem esse encontro que eu vou botar ainda aqui peraí que vou já fazer isso vai já aumentar daí porque eu troquei aqui da rose dá um minuto aí que eu vou fazer isso agora histórico de ordem né eu vendi e comprei bom normalmente não era para mostrar o vídeo né porque eu tô no local que eu não posso estar mostrando vídeo vou fazer rápido isso aqui então tenho 70 xrp ok vou colocar aqui no meu celular vai aparecer aí eu já vendi a minha rose vou aparecer vou mostrar para vocês aqui cadê a rose rapidinho e eu acompanho aí e eu acompanho aí entendeu e se der certo de aparecer a rose 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 e e e e e cadê a rosa galera eu concentro um pouco de rosa né tá aqui a rosa olha apareceu a negociação feita hoje viu é a venda que eu fiz ok e agora vamos lá para xrp vai aparecer na hora a troca aqui cadê xrp o cara tá subindo demais xrp tá vendo aqui eu comprei na binance eu vou ver aqui a minha ordem foi setenta vírgula zero né não tem nada aqui setenta vírgula zero xrp bora lá e aqui eu coloco vai e 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 Aqui é o seguinte, é só para acompanhar, galera. Aqui, Todd, viu? Eu deu 70 XRP, está vendo? 127 do que eu comprei ainda agora. Porque eu troquei, porque tenho bastante Rose. E eu acho que a XRP vai dar uma cacetada, galera. Só por isso que eu troquei, tá bom? Então, ao todo, eu tenho quantas XRP? 305, tá bom? Aqui, na esquerda. Eu estou com esse valor pelo momento. Então, o investimento da XRP até o momento, olha, eu tinha colocado só 100 pau. E aí, era para eu ter colocado um pouco antes, né? Eu vi subir, subir, e agora eu vou cumprir. Dei mancada, galera. É assim mesmo, é a sardinhada. Então, vamos lá para as winners. BNB cadenciada, como sempre, não subiu tanto. Polkadot, viu que mudou aqui, ó? Polkadot, 4,5. FTT, 6. ADA, 9. Essa daqui, vocês têm que estudar sobre ela. 9,79. WRX. Essa daqui também, né? Ela é cadenciada, bicho. XRP, comprei a marcha. Hot, deu uma caída. Veta-chan. 21%. Galera. Curso Mar. É todo dia, ela sobe um pouquinho. Por isso que não adianta se bater com ela, mano. Bit Torrent. Aí, me pagou, mano. Olha quanto eu comprei de bicho de Torrent. Olha quanto é que tem. A gente sabe quantas vezes eu vou vender. Jamais. Jamais encore. Jamais. Porque isso é um verdadeiro projeto. E eu fiz um vídeo, hein? Só procurar por aí. Nos meus vídeos. Ok. Só subi 1% hoje. Faz mal. Tron. 6,97, né? Tô ficando bom pra falar, né, galera? Tá melhorando a minha locução. Então, tô fazendo vídeo. A prática leva à perfeição. Ok? E já que eu me lembrei de uma coisinha importante pra fortalecer o meu canal, galera. Peço com toda a humildade. Se você está gostando dos meus vídeos, né? Dê essa força aí. Compartilhe. Dê o like. Se você acha que é um bom conteúdo, se inscreva. Se esse conteúdo vai servir pra alguém, faça esse conteúdo adiante. Vamos ver se a Rony me pagou alguma coisa. 30, 100 e pouco. É metade, né? Tem 25 mil Rony. Posso comprar... Eu posso vender metade aqui e comprar 150 de Ethereum, porque eu tô sem Ethereum. O menos fica com o Ethereum na carteira. Diz que vai subir 500%. Eu vi no jornal. No vídeo anterior a esse aqui, tá mostrando lá no jornal. Tá ok? E eu vou comprar Ethereum. Nem que seja uma fraçãozinha pra dizer que eu tenho. Focadote cadenciada. FTT cadenciada. ADA cadenciada. 99%, né? A gente já passou aqui, galera. Deixa eu voltar aqui, que a gente já passou aqui. Rapaz, que negócio é esse? Tá dando bug? Deu bug? Ah, pensei que eu ia me decepcionar de novo. Eu entrei aqui na Rony, né? 14%. Link cadenciada. Quase 10%, né? XLM. Será que ela me pagou? Ainda não me pagou. Acho que eu vou vender metade dessa sacana. Olha, e não me pagou, mano. Vou vender metade pra Ethereum com ela. Não é o jeito. Tem quanta? 500? É, fico só com 250. Eu vou endudar? Não. O Ethereum tá mais cadenciado, mano. Tá entendendo qual é a jogada? A gente se informa aqui. Não precisa estar vendo gráfico todo dia. Olha aqui a subida. E tá subindo mais nervos cadenciados. Já me pagou ou não? Bora ver se ela me pagou. Tá em 7 minutos, galera. 63 já me pagou. Deixa aí a bichinha. Quantas eu tenho? 6.500, cara. CBK. CKB, esquisemão. Tá entendendo como é que a gente analisa? Tu vai ficar endoidando vendo gráfico por gráfico cada um? Não, galera. É aqui, no ranking mundial das criptomoedas que você vai ver. É aqui que a gente negocia praticamente. A gente não compra aqui, mas a gente vê tudo aqui, galera. Entenderam? O dia subiu 11%, né? Acho que já até me pagou, né? Olha. Aqui na lateral aparece o quanto você já ganhou com ela, tá vendo? O dia me pagou 124%. Ok? Olha, essa daqui ainda não pagou nada praticamente, 8%. Mas é uma... Isso daqui é um projeto bicho, galera. A Rum pagou 140 e pouco. A Xenic, 600%, tá vendo? No total... Entenderam? Vão aprendendo. Fora o diário, o total aqui na lateral. Olha, caiu aqui a Tefol, mas no total não pagou 290%. Então, é uma máquina ela. E daqui a pouco a gente vai ver as ganhadoras e perdedoras do 24 horas e 7 dias da CoinMarketCap. Vixe, deu bug. Bora aproveitar esse bug? Vai desde o início. Direitinho, bonitinho. Hein? Não adianta ter pressa pra aprender, galera. Não adianta ficar com pressa, ver o vídeo até o final e aprende. Olha, aqui caiu no 24 horas, mas olha o quanto ela me deu no geral, 200%. Ok? Aqui subiu pouco, né? Mas no geral me deu 150%, fora o que eu já tirei. E daqui fora o que eu já tirei também, que eu já tirei daí. Aqui caiu, né? Eu fiz uma... Eu refiz a anotação e por isso que eu não tá seguindo o que ela me pagou desde o início. É como se eu tivesse comprado nessa data. Entendeu? Mas já ganhei dinheiro com as tílias. Não foi pouco, não. Ainda comprei a 300 conto. Olha quanto é que tem. Eu já vendi e já comprei moeda com isso. Ok? Então, a FTT já me deu 70% ao todo. A ADA, 40%. A TETA, 200% e 30%, né? Essa daqui subiu hoje tanto, 7,7%. A WRX, mas já me pagou 500%. Tá vendo? A EGLD, eu comprei mais porque é um projeto, mano. E ela já subiu praticamente que tinha que subir, mas a gente nunca sabe. Por isso eu tenho duas dela. Tenho 2,5. XRP, comprei hoje a mais. Já me pagou 126%. mesmo com a compra. Mesmo com a compra. Entenderam ou não? Estão entendendo ou não? A HOT caiu hoje 6%, mas já me pagou 135% no total. A VETA CHAM subiu 17% e também me pagou 224%. A KUMA, não é a KUMA, não é a KUMA, né? No Street Fight. Subiu 7% hoje, já me pagou 46% de 400 dólares praticamente. Entendeu? Que eu comprei esse preço. Entenderam? BIT Torrent está subindo 2% hoje, mas já me pagou 518%, galera. Igual a WRX, que está me pagando muito bem. Então, às vezes, não é preciso estar na cara direto, olhando para o gráfico, no Street View. Não, mano. É preciso, é. Isso vai desenvolver tuas... Ih, rapaz, tem um pouco. Tem um pouco, tem um pouco. Vai desenvolver tuas talentos de gráfico e tudo mais. A outra ainda não me pagou, né? A Sol. A Sol não me pagou. 88% é até que vem comprar mais, Sol, que eu tenho pouco. Diz que isso daqui vai explodir. A Nervos me pagou o total 206%. Só subiu 2% hoje, está vendo? A BTMX subiu 5% hoje e está me devendo 5%. Entendeu? Mas aqui é uma gás de uma... De uma exchange, galera. Então, não adianta o cara ter pressa. Eu vendi uma metade dela para me comprar mais outras moedas. Porque eu vi que ela está meio parada. Mas isso daqui, na hora certa, ela vai explodir. Porque é uma gás de uma exchange. A Vax subiu 4% hoje. No geral, no geral, só me pagou 16%. Está me entendendo? Bundy, 1%, mas já me pagou 37%. Sushi, já vendi metade dela e já ganhei. E hoje ela está me fazendo perder isso daqui. 9% no geral, mas está subindo 5%. UBXT. Eu já fiz tanta transação com essa daqui, mano. E hoje está subindo 11%. Só no gráfico. Eu achei o gráfico dela bonito. Comprei e vendi. Comprei e vendi. Ah, Paris. Já ganhei 58% com Paris aqui, está vendo? Subi aqui de novo. DOD. DOD. Subiu 71%. Eu já ganhei 129% com a DOD. Pode entrar na DOD para a gente entender um pouco a situação? Não, não é isso que eu quero ver aqui, galera. Olha, o mercado é volátil. É muito rápido que acontecem essas coisas. Comprei e tenho 1.000 DOD. Deixa eu olhar aqui. Rapidinho. Tenho 1.000 DOD. 55. Está em 124 total. 125% de ganho. Eu só comprei uma vez. Pelo momento, eu vou deixar aí. Tenho 1.000 DOD. Está bom. Já vou querer. Só porque eu amo a monstro que fala demais que eu tenho. Entenderam? Deixa eu pular aqui de novo para o número 3, senão vai ser muito rápido esse negócio. O parê já me deu 50%. A ANCOR já me deu 123%. A ARDOR, 155%. Isso daqui foi analisando o gráfico, hein? Se eu não me engano, eu comprei na CRO. Na CRO. A gente vai dar 20 minutos esse negócio aqui. Está dando bug aqui de novo. É 4, mano. É 4. Olha lá. Deixa o teu bem. Deixa eu reiniciar aqui. É a 4. É a 4, bebê. Carinho. Estou passando a mão aqui no... Na tela do PCP ficar. Isso. 71%. Ganhei 125%. Rose, 4%. Já ganhei 52%. 53% para a Rose. Mesmo assim, eu liquidei metade para comprar de XRP por causa da fofoca, hein? Tomara que dê certo. A FIT caiu, mas já me pagou 15%, né? Aí hoje subiu e já me pagou 90%. Subiu 12%. Hoje. Aqui, olha. Dois que subiu 2% e me pagou 18%. A Áudio caiu aqui, no dia. Mas já me pagou 65%. A ARAGOL também já pagou 92%. Tem delas que estão me devendo. Como a MATE, olha. Como a MBL. Quando está vermelho aqui, na direita, está me devendo. Sacando. Me paga, rapaz. Sem futuro. Desculpa aí a putaria, galera. SXP mais 7% e já me pagou isso daqui. Tezos mais 6% e só me pagou 40%. E eu posso... Tenho pouco o Tezos também. Já é de que dá metade. Me pagou pouco, mano. Pagou pouco. Entendeu? Eu tenho que comprar etéreo, galera. Eu vou comprar menos uma fraçãozinha de etéreo. MATIC. 8% e me pagou 82%. Essa daqui está em queda. A ESS. Mas olha o quanto ela já me pagou. Ok. NEO. 6%. Ainda não me pagou nada. Rapaz, eu uniquilo metade desse daqui. Mas tem pouco, né? Deixa aí. Se está perto. VTHO. 6%. Mas não me pagou 177. Está vendo? Status. 10%. Mas não me pagou 110. 101, né? Aqui perdeu. Não me pagou muito. Esse tal de fato aqui poderia ser liquidado. Mas deixa o cara lá. Não me pagou 50%. Hoje isso não pagou nada. IOSH. 35% hoje. E já me pagou 62%. Deixa ele lá. SC. 25% e me pagou 46%. Aqui está me devendo. Todo lugar está me devendo aqui. Os caras. Muito bem falado. Mas não está me pagando, não. A ZCN. Caiu 11%. Mas já me pagou isso aqui. 120% na transação. Até o momento. DENTE. Caiu. Mas já me pagou isso aqui. 54%. Tomar um cafezinho rápido. Bora lá, rapaz. Subiu? Deu certo? Ok. Nen Chen. Está me devendo 24%. Não subiu nada. Mas tem a simbola que foi paga. Eu ganhei. Com o preço da simbola. Ah. Opa. Deu buco. Caramba. Está na sete, né? Vai acabar, galera. Vai acabar. Só vai faltar fazer um vídeo de análise de gráfico. Vou fazer análise de gráfico hoje do BTC, né? Da Ripple. E do Ethereum. Tá bom? Que são as que estão com os capiroto. Se elas estão acima, é a número sete aqui, né? Aqui é a sete. Bora, meu filho. Bora. Será que já está na sete aqui? Acho que está. Olha, aqui está me devendo todo canto. Sete por cento ao total. Caiu quase um por cento hoje. Caiu quatro por cento. Está me devendo vinte por cento. Está vendo? Caiu um por cento. Me pagou cinquenta e quatro por cento. Caiu doze por cento. Me pagou setenta e um por cento. Caiu um por cento. Me pagou quarenta e um por cento no geral. Caiu três por cento. Me pagou quarenta e sete por cento. Subiu por cento. Está me devendo quatorze por cento. Barça. Subiu dois por cento. Já me pagou setenta e cinco por cento. Barcelona. Aqui está me devendo geral. CFX. Desceu quatro. Hoje está me devendo no total 16 por cento. Olha aqui. Bem veste. Subiu sete por cento. Mas está me devendo quarenta e três por cento. Está me devendo graves. Eu estou de bem veste aqui, mano. Vamos ver. Vamos ver. Já estou pegando corda contigo, bem veste. LTO. Caiu hoje. Mas já me pagou vinte por cento. O importante é que aqui na direita você te pagou já. Entendeu? MFT. Caiu hoje. Está me devendo vinte e dois por cento. Olha, sacana. Caiu hoje. Está me pagando vinte e quatro por cento. Está bom. Olha, essa super. Caiu. Está me devendo vinte e três por cento. Essas moedas novas que estão sendo lançadas, às vezes, não dão lucro, galera. Grafique. Subiu hoje, mas está me devendo ainda. Olha, os nove por cento. Aqui está me devendo também esse tal de Degra. Às vezes, não é bom comprar no lançamento. Às vezes, é bom esperar um pouco e deixar rolar, entendeu? Mas, vamos ver no que é que dá, galera. A diversificação da carteira é importante. Vai que ela sobe uma vez. A Decre é um projeto bom. Já faz um tempo, né? Já me pagou cinco por cento. Subiu dois por cento hoje. Comprei ontem, eu acho. Algo. Subiu dois por cento. Me pagou vinte e cinco. Nave. Caiu. Mas já me pagou cento e sete por cento. Olha aí. Esse daqui é um token da Shields. E é de... É token de gamers. De fã de game, cara. Está vendo aí? FUN. Subiu um por cento. Me pagou doze. Digibyte. Subiu nove por cento. Me pagou vinte e oito. Né? Aqui, caiu hoje. Mas me pagou trinta e cinco, a cela. Caiu. Já me pagou setenta e cinco, a COP. Fiz, caiu. Está me devendo, ó. Fiz de... Não, não fala o nome, não. OG. Subiu cinco por cento. E olha quanto ela já me pagou. Cento e oitenta e sete. Se eu tivesse comprado meio mundo de OG, Esse... Essas... Esses tokens de... Esses tokens de... Esses tokens de... Como é que se fala, rapaz? De fã de games. Né? Na... Na sócios. Pode meter a cara neles. A Drip. Foi uma decepção. Diz que subiu tudo isso. Mas dividido por cem. Eu fiz um vídeo pensando que eu tinha ganhado aí quatro mil dólares. Foi só rádio que eu passei. Mas está aí. Os trinta e cinco. Diz que eu ganhei tudo isso. Mas não ganhei, não. Eu investi trinta e cinco. Eu tenho o quê? Tenho vinte e cinco. Eu estou aí perdendo, olha. Dá caio de zanói por cento hoje. Ontem, subiu sete por cento. Já me pagou vinte e cinco por cento, né? Que é o total aqui do que eu ganho. Está em cima da porcentagem. Né? Estraiz. Caiu hoje. E está me devendo isso daqui. Isso daqui que eu perdi. Energo caiu hoje e está me fazendo perder um dinheiro. Eu acho que eu vou vender metade dos meus Energo. Entenderam aí? Olha aí quanto é que eu tenho. Ah, não. Mas eu não tenho tudo isso daqui. Vinte e quatro contos só de Energo. Não, deixa lá esses Energo. Nós vamos mexer com isso. É um pouco lenta a minha internet, galera. Porque eu estou usando o roteador do meu celular. Vai ser a quatorze. Será que é quatorze, né? Já está passando em vinte e dois minutos. Só me ligar para isso. Nós estamos estudando, olha. Aqui, perdeu no dia, nas vinte e quatro horas, quatro por cento. E está me devendo, olha, dezessete por cento. Esse tal de sucu aqui. Não vou falar nome, não. Subiu aqui nas vinte e quatro horas isso, mas está me devendo isso. Subiu aqui, mas está me devendo isso. Desceu aqui, está me devendo isso. Né? Gote, subiu hoje cinco por cento, mas está me pagando dezessete por cento. MTA subiu quatorze por cento e ao total está me pagando oito por cento. Isso é um clube, um token de clube de futebol, né? Atlético Independente. Desceu hoje, mas já me pagou vinte e seis por cento. Pode prestar atenção que os tokens das sócios, que é da Chile, eles não dão prejuízo, galera. Porque é NFT. Entenderam? Caiu hoje, mas ainda está bom, olha. Não estou perdendo nada com ela. Essa tal de economia aqui caiu e está me devendo. Diz que ela é boa. Ainda não vi, ela me dá forra. Tenho mil e pouco aqui. TRA caiu hoje, mas já me deu treze por cento. É um dos mais fracos dos tokens da Chile, hein? Caiu e está me devendo trinta e três por cento aqui, olha. CTK subiu dois por cento, mas me pagou trinta e seis. Nulls, né? Subiu menos de um por cento, mas já me pagou isso daqui, olha. Quarenta e dois. Desceu aqui três por cento a G, X, C, hoje, mas me pagou já no total trinta e nove por cento. Entenderam como é? CTS desceu dois por cento, mas já me pagou sessenta e seis por cento. A ARPA caiu cinco por cento, já me pagou vinte e oito por cento no total. Vai acabar, galera. Até que fim. Amena, como diz o outro. Deixa eu ter que iniciar o nome, mano. É aqui, é aqui. Alice, só prejuízo, está vendo? Perdi três por cento. Ainda está me devendo trinta e sete por cento aqui, está vendo? Ainda bem que eu tirei a Alice, cara, ia me fazer perder muito dinheiro. Aqui também a NKN, vinte e oito por cento. Ainda bem que está zero. Vamos para quinze. Número quinze, número quinze. O problema também é que o Comarticap é muita gente que utiliza. Então, ele dá esses panesinhos. O ARPA caiu cinco por cento, mas me pagou vinte e sete já. ORS caiu dois por cento, quase três, mas me pagou vinte por cento no total. OST caiu três por cento, mas me pagou doze por cento no total. SAND, cinco por cento, e está me devendo doze por cento. RIV caiu seis por cento, mas estávam fazendo ganhar nove por cento. DRAGON subiu quatro por cento, e ao total, quatorze por cento, e ao total, só ganhei seis por cento nele. DBC subiu dois por cento, e ao total ganhei seis por cento. SASHIMI subiu um por cento, e eu só estou perdendo com ele. Ainda bem que eu tenho só três dólares. CARBON subiu vinte e um por cento, e eu estou perdendo onze por cento. BTCE desceu um, quase dois por cento, mas eu estou ganhando três por cento. BALANÇER, BALANÇER, ela é conhecida essa daqui. Subiu dois por cento, e não é barata, dois por cento. E eu ganhei quatorze por cento com ela. LUNATERRA subiu três por cento, e eu perdi nove por cento com ela. DNT subiu três por cento, e eu perdi cinquenta e oito por cento. É, zero vírgula cinquenta por cento. ETERE subiu, e ainda não tenho, mas vou comprar já já. O próximo vídeo já vai estar aqui. Ali, se eu liquidei, Bitcoin eu tenho em uma outra carteira, galera. Não tenho a quantidade aqui. Por isso que está zero, né? Quanto é que ele está? Sessenta e três mil, mas ele já bateu em sessenta e quatro, que eu tinha previsto, é normal. Tem que ter uma pequena correção sempre. Tá bom? Bora só fazer o finalzinho aqui, que é as ganhadoras e as perdedoras em vinte e quatro horas e sete dias. Dá com a Marti Cap. Né? Essa tal de BNB down, subiu novecentos por cento. Eu tenho que aprender a mexer com isso, cara. Ainda não sei mexer com isso aqui. Eu vou estudar isso daqui bem. Pô, subiu nove, não sei quantos por cento. Que negócio é esse mesmo? Eu vou estudar isso, galera. Eu vou passar para vocês no vídeo. Então, a BNB down subiu tudo isso daqui. A SXP down subiu tudo isso daqui. A 3XLongDodcoinToken, duzentos e oitenta e cinco por cento. No caso aqui, se não a SXP subiram mais em vinte e quatro horas. HandDodge, sessenta e cinco por cento. Tá entendendo, galera? Então, ganhadores e perdedoras aqui. Em vinte e quatro horas. Aqui, ó. Você vem aqui, que ele tá com o RONCE. Ganhadores e perdedoras em vinte e quatro horas. Ok? As maiores. Aparece aqui. E o que é que a gente pode fazer também, né? Vai aqui, vai voltar para a tela de ranking normal. E você coloca vinte e quatro horas. Vai aparecer. As da lista normal aqui, tá vendo? DOD, setenta e seis por cento em vinte e quatro horas. IOST, trinta e oito por cento. SC, trinta por cento. VET, vinte e três. REVICON, treze. RUNCE, dezesseis. Entenderam como é? E aqui em sete dias. Viu? Aqui em sete dias é a porcentagem total que deu em sete dias. Ok, galera? Então é isso. Foi um pouco demorado o vídeo, como sempre. Mas sempre agregando inteligência, sabedoria, né? Quem gostou, dá o like. Quem não gostou, deslika. Se você acha esse conteúdo interessante, né? Conteúdo do projeto Banco Interessante, partilhe o seu vídeo com alguém. Compartilhe o seu vídeo com alguém. Dê o like, né? É com muito carinho que eu faço esse conteúdo. Porque, tipo assim, eu estou ganhando um pouquinho de dinheiro já. Quando eu bater cem mil dólares de ganho, eu vou lançar os meus infoprodutos. Não está sendo fácil preparar eles e trabalhar ao mesmo tempo. Fazer tudo na minha vida. Eu tenho muita coisa a fazer na minha vida, rapaz. Até namorar eu tenho que namorar às vezes. E aí não é fácil. Mas eu estou me esforçando. Eu sou um cara simples, um cara comum. E eu estou querendo mostrar que qualquer pessoa pode evoluir no mercado financeiro. Que não é difícil, entenderam? Esse cara aqui, ó. Não é difícil evoluir no mercado financeiro. Entenderam? E às vezes na vida da gente, para a gente começar a ser vencedor, a gente tem que dar só o primeiro passo. Às vezes não. Às vezes a gente cai, né? A gente tem que saber gerar aquela parte da queda. Para poder relevantar, né? Se reerguer. Mas aí, mano, você tem que ficar vendo o filme do Rocky. Rocky uma boa, cara. Quanto mais ele apanhe, mais ele se levanta. É isso aí. A vida é isso. Apanhando e se levantando. Se eu fosse apanhar e ficar caído, eu tinha um problema, né? Uma empresa chamada D.D. Corporation. Não vou deixar de falar, mano. É o nome da empresa que me sacaneou. Era Pirâmide, né? E eu investi lá um dinheirinho de uns 600 euros. 650 euros, mais ou menos. E perdi, mano. Só que está na justiça. D.D. Corporation. Vou repetir. Está me devendo. Se está me devendo, eu posso falar no vídeo. Mas teve uma parte positiva na D.D. Corporation. Tinha uma formaçãozinha. E eu paguei caro. 200 contos por essa formação. D.D. Education. E lá eu comecei a ver o que eram os sites. Que hoje em dia eu já estou familiarizado. Mas não quer dizer que a D.D. me ajudou. Quer dizer que lá eu comecei a ver. Depois eu comecei a estudar fora. Os canais que eu vejo. É o Acher. H-A-S-H-E-U-R. O nome dele é Acher. Ele é um francesinho. Que ele é safo na criptomoeda. Vejo o Voepa. Vejo o Criptomuníacos. Vejo também o mercado Bitcoin. E venho aprendendo só vendo vídeo, tutoriais e tudo mais. O Voepa é muito safo para fazer tutorial. E o Acher também. O mercado Bitcoin é mais informativo. Mas tem tutorial também. Já o Criptomoedas. O Criptomuníacos. É o gráfico que eu gosto de ver, galera. O gráfico dele lá. O jeito que ele fala. O cara é safo demais. Sou fã dele, cara. E espero um dia, né? Poder me reunir com esse povo aí. Que a gente seja mais solidário nesse mercado. E que dê certo, né? De bater 100k, mano. Eu vou rumo a um milhão. E já vou vendendo meus projetos para vocês baratinho. Por enquanto está tudo sendo assim de graça. Mas eu vou ter meu Patreon. E é isso, galera. Eu vou só passando o que eu estou conhecendo. Eu não sou mestre em nada. Eu não sou mestre em nada. Não sou formado em nada. Sou formado no cotidiano da vida. E espero que vocês gostem do meu conteúdo. E que me sigam sempre. E se você puder deixar o seu like, compartilhar e se inscrever. Vai ser o top dos top. Top das galáxias. Tá bom, galera? Eu vou deixar muita coisa na descrição aqui. Nos cards e no final da tela. Um abraço. Um beijo no coração de vocês. Se cuidem com essa situação sanitária, tá bom? Tamo junto. Família Banco, Road Cripto. Projeto Banco, Road Cripto. Seja seu próprio banco. Um abraço. Tamo junto, galera. Beijão.